Um ano novo vem pra gente poder recomeçar O sol já vai nascer pra iluminar um novo dia É um novo tempo e a gente tá renascendo É tanto abraço apertado, tanto beijo acumulado Eu guardei aqui só pra te dar Família reunida, mesa farta de alegria Todo mundo vai se reencontrar Com você sempre quero estar Um ano novo vem pra gente poder recomeçar O sol já vai nascer pra iluminar um novo dia É um novo tempo e a gente tá renascendo É tanto abraço apertado, tanto beijo acumulado Eu guardei aqui só pra te dar Família reunida, mesa farta de alegria E todo mundo vai se reencontrar É tanto abraço apertado, tanto beijo acumulado Eu guardei aqui só pra te dar A família reunida, mesa farta de alegria E todo mundo vai se reencontrar Com você sempre quero estar Bradesco Seguros Com você sempre